Ae, estamos ao vivo, estamos ao vivo, fala fiotes, eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer poder te receber aqui no canal E hoje um dia de alegria, mano, porque acaba de ser mostrado pra nós, fãs da franquia Assassin's Creed O gameplay guiado, cru e nu, de Assassin's Creed Mirage, nos mostrando exatamente o que é o game E agora se você está em dúvida, né, sobre o que é, como que é, eu acho que depois desse vídeo você não vai ter mais dúvida, né Galera, é o seguinte, ih rapaz, eu fiz... câmera, câmera, aí pronto, voltou Esse vídeo a gente está fazendo pra poder analisar junto de vocês todos os detalhes, né, do trailer de história Como também do gameplay que foi mostrado Cara, depois desse vídeo, tá, não tem mais o que falar, tipo, é assim, não é assim, é assado, não é assado Agora nós realmente sabemos o que é Assassin's Creed Mirage E ao término dessa nossa análise, né, você que está assistindo aqui ao vivo Ou você que está assistindo em vídeo, você já vai ter a resposta que você tanto precisava, né Galera, então vamos começar pelo trailer de história Um salve pra vocês que estão aqui ao vivo comigo Eu não ia fazer ao vivo, eu ia gravar e postar Mas daí vocês falaram, não, faz ao vivo, faz ao vivo, faz ao vivo Pô, a gente está aqui com 239 pessoas incríveis e fãs de Assassin's Creed Que separaram aí mais um minutinho do dia pra poder curtir comigo essa análise Então por vocês, está sendo feito ao vivo, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui pra mim O trailer de história Eu acho, eu ativei a legenda aqui Ele está em 4K Agora a gente vai poder analisar isso certinho, direitinho, do jeito que tem que ser Deixa eu tirar aqui a notificação do celular, né Pra não ficar pitando, não ficar nada Bora lá? Vamos? Então vamos, mano Deixa eu aumentar o som aqui Vamos ver inteiro primeiro Depois a gente volta comentando e tal, beleza? Vamos lá O que você está fazendo? Não pense Fulath Fulath, tell Basim the story of the feather Our tradition of the feather comes from Egypt The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets The feathers forge our paths Remind us of who we are Who we can be The order has held dominion over men and their empires for centuries Strike quickly and end this Swallow your questions Serve without complaint Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones That is a strange kind of freedom That is a strange kind of freedom That is a strange kind of freedom Who's not too kind? I don't know You are not the first to walk the shadows broken Pour your pain into the brotherhood Who's not too kind? I don't know We are messengers of justice And not the final judges He knows not what he is Have you not wondered That's your nature? When the lines of blood And faded Oh, meu Deus do céu, velho Oh, pelo amor de Deus, cara Que coisa mais linda Meu Deus do céu Que coisa mais linda, velho Galera, Assassin's Creed Mirage Sem sombra de dúvida É tudo aquilo que eu sempre aprendi a amar dentro da franquia, mano Cara, eu fico emocionado, velho É uma ambientação foda É os pilares da franquia Que é parkour, assassinato, furtividade Aparentemente vai ter um enredo brabo E que vai nos prender na história Ah, mano Pelo amor de Deus, cara É sério Se você é fã de Assassin's Creed Eu não tenho dúvidas Que você tá tão eufórico quanto eu Porque nós temos, de novo Um jogo da franquia Que realmente representa a franquia E depois de oito anos Voltamos a jogar Com um assassino, velho Vocês tem noção? Depois de 2015 Nós não jogamos mais com um assassino E agora é a primeira vez em oito anos, cara Que coisa gostosa Que coisa deliciosa Que sabor, né? Então vamos dar uma olhada nesse trailer aqui, mano A gente começa com Uma imagem Um vislumbre Incrível In-game Antes que alguém fale alguma coisa Todo esse trailer É gráfico do jogo Tá? Todo esse trailer Que vocês estão vendo É in-game Ou melhor In-engine Né? In-game talvez É in-engine Tá? Editado Né? Com edições Com picotes Esse tipo de coisa, né? Caras, vamos lá Bagdá É isso que a gente tá vendo A cidade, ela é cercada por um muro, né? Redondo E tal E fora dela nós temos os bairros Vamos assim chamar, né? E o deserto também Do qual eu acredito que nós teremos liberdade Pra poder explorar E encontrar diversas coisas aqui, tá? De início a gente Só pra vocês terem uma ideia Aqui embaixo Se a gente olhar aqui, ó Olha o tamanho De uma pessoa Olha o tamanho de uma pessoa Diante Do muro da cidade Diante Da cidade em si Então pense que você O jogador Você vai ser Desse Tamanizinho Aqui, ó Desse Tamanizinho E você vai ter Esse playground Gigantesco Pra você poder Explorar Pra você poder Conhecer Quem estava com medo De Ah, mano O jogo não vai ser Mundo aberto Gigantesco Explorando continentes Como era A última trilogia Pô, não vou gostar Porque é pequeno Mano Se você jogou Syndicate Se você jogou Unity Você sabe que tem Muita coisa Pra fazer E olha o tamanho Do seu parquinho De diversão No Oriente Médio Irmão Isso aqui É lindo É gigante Vamos lá Bom Aqui Nós vemos No game Como que vai ser O Bassin Sendo salvo Pela Rocham Nós tínhamos visto Uma representação Disso em CG O ano passado Quando foi divulgado Aquele trailer Que a gente viu Em CGI Bonitinho Só que aqui Nós estamos vendo Literalmente O que rola No game Esse mesmo momento Porém No game Vamos lá Bassin Diante Diante de Dois guardas Tá desesperado Galera E não Tá zoado Tá Diferente do que Eu já vi Alguma galera Comentando Os personagens Principais Não estão Zoados Mas não Tá Mesmo Ah E detalhe 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 Deixa eu só acender A luz Galera Que eu acho Que tá chovendo Aqui Tá escuro Peraí Eu acho Que fica melhor Assim Câmera Volta Isso Tirou Aí A branquitude Da minha cara Beleza Eu acho Que é isso Beleza Beleza Vamos lá Aqui nós temos Duas situações Primeiro Cara Não tá zoado Minha opinião Pessoal Tá bom Minha opinião Pessoal Vai de cada um Tá tudo bem Mas minha opinião Pessoal Tá bacana Beleza E um detalhe Não sei se vocês Lembram Eu ia fazer um vídeo Só sobre isso Mas vou comentar Já que a gente Tá aqui assistindo Todo mundo junto Deixa eu já Comentar com vocês Vocês se Quem aqui se lembra Do primeiro gameplay Do Valhalla Quem se lembra Na moral Quem se lembra Do primeiro Gameplay Do Valhalla Vocês se lembram Do primeiro gameplay Que eles até Escondiam o rosto Do personagem Pra não mostrar O tão feio Que tava E eu Sinceramente Eu tava Desesperado Eu tava Desesperado Quando eu vi Com vocês O primeiro gameplay Do Valhalla Eu falei Mano Esse boneco De cera Não Não é possível Isso aí vai dar errado Isso aí vai dar errado Isso aí vai dar errado Aí meses depois A Ubisoft Me convidou Pra jogar uma build Fechada Eu não lembro Eu não sei Quem Na verdade Eu não sei Quem Que tá aqui Assistindo Estava nesse vídeo Que eu publiquei Com a minha Captura de tela Eu me lembro Que eu comecei O vídeo Falando assim Galera Nós estávamos Morrendo de medo Do rosto do Eivor Não é verdade? Então Pega aí Esse rosto agora E aí eu mostrei O rosto em game O personagem andando Meses depois Então a gente tem Vamos lá Pra mim tá lindo Vou ser bem honesto Com vocês Pra mim Tá lindo Mas pense Que o jogo Lance em outubro Então Até lá Tem muito o que pulir Se eles fizeram Milagre Como que eu vi Do Valhalla Eu não tenho dúvida Que isso aqui Pode ser ainda melhor Mas pra mim Tá bonito Velho Pra mim tá bonito Mas vamos lá Não tá um Não tá um Um Star Wars Outlaws Que esse foi foda Pra caralho Mas tá bonito Então vamos lá A mulher já chega Com a expressão Na cara Cabelinho Escondido Pra não Ser penalizada Durante a batalha E Flau No malaca Safado Mano Flau 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 Deu a Mano Tá bonito demais Mano Olha o rosto Dessa mulher Pelo amor de Deus Olha o rosto Dessa mulher Volta 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 Mano Tá bonito Mano Tá bonito Tá bonito Ó Dá pra Vocês estão vendo aí Os poros Ah mas isso é normal Ô Francis Desde sempre né mano Desde sempre Desde sempre Isso vai mudar Daqui pra frente Você viu hoje O Outlaws O Outlaws é um exemplo De qualidade Que a gente pode esperar Nos próximos games Mas aqui Pro mesmo gráfico Que fez as expressões Do Valhalla Mano Isso aqui tá lindo Beleza Saiu correndo Matou mais um Mano A mulher luta muito Olha isso Pulou Bateu Deu um chutão Uma bicuda de cavalo Na cara do safado Ele caiu pra trás Momentinho Mano Isso aqui tudo é em game Galera Olha aí Pois é Alessandro Até hoje A Cassandra Não tem expressão Em game Vamos lá O que você está fazendo? Não Ô Galera Ô meu Deus do céu Ô senhor Cara Ninguém Não tá perfeito Irmão Não tá perfeito Deixa eu voltar aqui Ó Que a câmera até Perdeu o foco De mim aqui ó Olha lá A câmera desligou Mano Câmera Deixa eu voltar Deixa eu voltar com a câmera Que ela desligou Galera Pera aí Calma pessoal Vamos conversar Vamos conversar Ninguém tá falando Que o bagulho tá Perfeito Câmera Mas dentro da franquia Assassin's Creed Dentro do que nós conhecemos Nos últimos dois jogos Cara Tá muito melhor Velho Tá muito melhor Tá muito melhor Vamos lá Beleza Pegou Salto de fé Esquivou E o Barsen Obviamente Não sabe fazer Um salto de fé E caindo Ah E lembrando Exatamente O que o Reinaldo Acabou de falar O jogo Ele não tá Nem terminado ainda E ainda assim Minha opinião Vocês podem discordar Não tem problema nenhum Ainda assim Tá muito mais bonito Que a expressão Do Valhalla Minha opinião Tá bom Vocês podem discordar Minha opinião Não é a palavra Final de nada Tá bom Vamos lá Eu só me lembro Muito bem O quão traumatizado Eu fiquei Quando eu vi O primeiro gameplay De Valhalla Por isso que eu tô feliz Aqui Entendeu Mas vamos lá A sombra A sombra A iluminação Tá muito melhor E aí E aí Beleza Obrigado Obrigado pelo superchat Vambora 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 Tamo junto Sim Exatamente Tem cutscenes De verdade Dessa vez Vamos lá Continuando Olha aqui Velho Aqui a gente vê Pela primeira vez Um vislumbre Daquele espírito Daquela Alma penada Daquela coisa Esquisita Que está No Grey Acredito eu Perturbando A memória A cabeça Do Bassin Não sabemos Ainda Se é O Loki Ou não Mas já é Confirmado Que esse ser É um Gin Né Gin Os Gênios Da lâmpada Tá ligado É isso aqui É isso aqui Os Gins Saca Olha como tá lindo Isso aqui Tá lindo pra caramba Isso aqui É um Gin E eu também Acredito com vocês Que é O Loki É uma representação Da mente Do Loki Se apresentando De volta A mente Do Bassin Ou seja O Bassin Se recordando Quem ele era Anteriormente Porém Com todo Aquele Floreio Que a gente Sabe Que a Ubisoft Faz Aproveitando Do tema Do game E tal E essas coisas Todas Mas eu também Acho que esse Gin É isso É a mente Do Loki Se aproximando Cara Da hora Pra caramba Da hora Pra caramba Olha isso Mano Ô Você tá maluco Mano Olha que bagulho Pera aí Deixa eu tirar um print Disso aqui Mano Vou usar de thumbnail Depois Isso aqui Isso é louco Bagulho feio Mas é da hora Da hora Vamos lá Continuando Aqui nós vemos Uma cena Em que tá O Bassin O Bassin Ainda tá Como Treini O Bassin Ainda tá Como treini Aqui Tá em seu Treinamento Literalmente Falando Ele tá Em seu Treinamento Esse cara Aqui do lado Galera Eu acho Que é um Dos irmãos Bano Mussa E esse aqui Também Que tá aqui Vocês tão vendo O meu mouse O meu mouse Tá passando Aqui Tem a silhueta De um cara E aqui Temos outro Note que a roupa Deles Aparentemente São iguais Olha a manga Aqui Tá vendo A manga Aqui Também E lá É dito Já confirmado Que os irmãos Bano Mussa Eles vão Trabalhar Nas armas Nos gadgets Que o Bassin Vai usar E a gente Vê esse cara Aqui Que tá De blusa Roxa Lá Esse cara De blusa roxa Ele tá lá No birô Vendendo as peças Pro Bassin E como as roupas Dele são iguais Presumo Que os três irmãos Bano Mussa Andam iguais Porém Com cores Diferentes Posso Tá errado Posso Vi o jogo Não vi Mas eu acredito Que já por termos Essa informação De que os irmãos Bano Mussa São os responsáveis Pela criação Dos gadgets E a gente Vê esse cara Que tá aqui Embaixo Lá Entregando Esses gadgets Pro Bassin Presumo eu Que ele é um Dos irmãos Bano Mussa E aqui tem outro Tá vendo Igualzinho Só que com outra cor E o Bassin Não tem nada Ele tá com uma roupa Crua Então eu acho Que ele tá assim No seu treinamento Essa mina aqui Eu não faço ideia Quem ela seja Não sei quem ela é mesmo Eu acho que na frente Ali a Rocham Ela cita um nome Talvez seja Essa menina aqui Mas esse cara É o mentor Ali da época O Fulad Que a gente já fez Vídeo também Comentando sobre ele E tal Aquela coisa toda Vamos lá Tá vendo aqui Essa mina Essa mina Eu não sei quem é Mas daqui a pouco A Rocham cita um nome E eu acho Que é o nome Dessa mina aí Vamos lá Ó o Fulad A nossa tradição Da pena Vem do Egito Cara Que delícia Lembra que nós Fizemos uns shorts Esses dias Comentando sobre A tradição da pena Né Muita gente não sabe O motivo O que que acontece O que que era Aquela pena Que o Bayek usa Certo O Bayek usava Aquela pena Porque era A tradição deles É uma pena De Garça Tá Era uma pena De Garça Não Não é A Nihal Não Não é a Nihal É Rebeca Isso Luan Talvez seja Essa Rebeca Exatamente Boa Bem lembrado Talvez seja Essa Rebeca E a pena Né De Garça Ele utilizava Por causa Da deusa Maat Né Maat Eu acho que é isso Maat Que ela pesava O coração Das pessoas E se o coração Das pessoas Fosse mais pesado Que uma pena Eles iriam Pro inferno Do Egito Eles iriam Embora Entendeu Vocês entenderam E através Disso Surgiu Essa tradição De pesar O morto Com a pena De Maat Obviamente Isso passou Né Isso passou Mudou O significado Né Eles utilizam Ali a pena E levam o sangue E tal Como prova Etc Mas a origem Disso tudo Foi com o Bayek Por conta De Maat Então ele meio que Pesava Entregava Para Maat Certo Entregava Para Maat Aquele Aquele corpo E Maat Iria Pesar Para saber Se a pessoa Ia entrar Ou não E aqui É citado Mano Que coisa Mais linda Mano Olha essa cena Olha essa cena Mano Aqui a gente vê O A máscara Né Eu adorei Essa máscara Mano As máscaras Que estão sendo Utilizadas Agora No Para a ordem Dos anciões Né Tá muito legal Mano Porque cada Período Em cada jogo Eles representam Essa máscara De uma maneira Diferente Né Com o tema Ali do jogo Tal A religião E aqui Mano Tá muito Louco Aqui parece Que é um bigode Gigante Na máscara Tá vendo Depois a gente Vai ver ela Com mais detalhes Mas eu achei Muito louco Então aqui Então aqui Ele assassinou Alguém Ele já Tá aqui No corredor No grey Enfim E aqui A gente vê Essa galera Ao fundo Olha que louco Mano Eu não tinha visto Isso aqui Antes É a primeira Vez Pelo menos É a primeira Vez Que eu Eu sei Que a gente Tem aquela Cena clássica Do origins Onde o Bayek Vai né Passar a pena Ali E tem Várias pessoas Em volta dele Mas aquilo É uma cena Única E bem Específica Tá Mas é a primeira Vez que eu vejo Aqui Durante a morte Né Durante a conversa Final Né Do personagem Com o A vítima Essas outras Essas outras Siluetas Penadas Andando Ao fundo Cara Sinistro 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 Muito Muito Louco Muito Louco Isso aqui Olha lá Mano É print Também Isso aqui Tudo é thumbnail Isso aqui Tudo vira thumbnail Galera Ao vivo É assim mesmo Vambora Olha ele Olhando Pra pena Ô galera Falem pra mim Vamos ser Bem honestos Galera Tá bonito Demais Sendo bem Sejam francos Comigo Sejam francos Comigo Não sejam haters Né Porque tem a galera Que vem pra zoar Pra zoar Pra ver o circo Pegar fogo Mesmo Mano Olha isso aqui Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Vamos lá Olha o cara morto Aí Mano Tá muito lindo Black Knight Aí ele passando Até o NPC Que tá morto Ali Tá bonito Olha lá Molhando a pena Combate Aqui tá muito cortado Não dá pra gente ter uma noção Né Mas aqui já é combate Mano É o segundo parry E ataque Cara Eu acho Eu tô com a sensação De que o combate O combate Combate Mesmo Né Vai Vai depender Vai depender Muito do Do parry Né não Ó Eu vou voltar aqui Vou voltar aqui um pouquinho Prestem atenção Ó Paul Primeiro parry Paul Segundo parry E vocês viram no gameplay Que após um parry Ele estunou O inimigo E Pou Já finalizou ele Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Aqui nós temos a cena do Bassin Treinando Cara Eu acho que Eu tô tentando buscar Aqui na minha Tô tentando buscar Na minha memória Aqui Mas eu não me lembro De O jogo Ter mostrado Né Um treinamento Assassino Vocês já viram isso? É sério Tô perguntando pra vocês De coração Vocês que estão aqui Comigo aqui Ao vivo Né Alguém que tá aqui Vocês que estão aqui Assistindo ao vivo Falem pra mim Vocês se lembram De outro jogo Da franquia Que mostrou um Treinamento Assassino Do jeito que a gente Tá vendo aqui Ó Desse jeito aqui Eu Eu não lembro Mas se vocês Lembram Pode falar Mano Pode falar Não tem problema Eu não lembro Do treinamento Do Connor Não lembro mesmo Cara Ele teve esse treinamento Ou foi Bom É que a gente não sabe Também se vai ser CG Né Eu não lembro Se vai ser CG Ou se vai Bom Aqui Aparentemente É CG Né Aí pode ser Que Bom Não sei Tô achando lindo Isso aqui Eu tô achando Lindo Isso aqui Mano Eu tô achando Lindo Olha lá Bichão Treinando Feito doido E olha o traje Desses caras Aqui ao fundo Que louco Mano Dessa mina Aqui também Legal 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 As máscaras Galera Saca só As máscaras Vai Print também Que tá lindo Isso aqui Ah Mas do Shea Não conta Nossa Aquilo lá Foi muito ruim Olha Olha lá A máscara Do maluco Que a gente Que a gente Matou Que o Bassin Matou Agora a pouco Olha essa daqui Também Sinistros Beleza Voltar um pouquinho Só pra Entender o que ela Tá falando Lembra Muito importante Ó Aqui eles Eles falam Que a ordem Dos anciões Né Eles tem O seu domínio Né E seus impérios E tal Só que Mano O que eu acredito Que vai acontecer Quer ver Ó Mantém o seu domínio Sobre os homens E seus impérios Sobre os homens E seus impérios Então a gente Tem visto Desde o Origins Né A ordem Dos anciões Agindo Por trás De pessoas Importantes Na Na história Que o jogo Quer contar Né Nós vimos lá O Ptolomeu Ptelomeu Ptolomeu Sei lá Né Nós vimos lá O Saiu esse trailer Em português Saiu em português A gente vê também Tem problema Daqui a pouco a gente vai lá No Ubisoft Brasil Ver se saiu Ou se é só com legenda Né Vê se tá em português Mesmo Tá bom Então aqui Eu também acredito Que a ordem Dos anciões Elas vão estar Por trás De quem estiver Comandando Bagdá E isso é muito doido Cara Isso é muito doido Os anciões Não vão ter nome Trocado Vão Cara Vão Vão Mas entenda Que isso aqui É bem antes Até mesmo de Valhalla Brother 20 anos antes Entendeu Então assim Aqui eu acredito Que eles também Vão estar agindo Não A vista Das pessoas Mas eles vão estar ali Que nem o Jafar No No sultão Tá ligado Eles vão estar Persuadindo A pessoa Que tá No trono Tomando conta De Bagdá E as cidades Ali Por Enfim Ataque de pressa E acabe com isso Ela entregando a pena Pra que ele possa trazer Legal Muito legal Ah meu Deus do céu Eu não aguento mais tirar print Mas eu adoro Tudo isso aqui Vai botar um binário Vamos lá Aqui nós estamos vendo Um combate Aparentemente No meio De uma tempestade De areia Não sei se isso vai acontecer No game Ou se fizeram Só pro trailer Mas Convenhamos Que ficou Muito bonito Eu sei Rachachi A gente vai mostrar ainda Fica tranquilo Ah lá mano Mais finalizações Cara Essas finalizações Estão me pegando Porque eu acho Pegando no bom sentido Estou achando legal Pra caramba Pou Finalizou Finalizou Esqueça as perguntas Sirva sem reclamar Quem é ela Pra dizer Quando atacar Essa menina Que vocês estão vendo Aqui Essa é A Ni Hao Tá Aparentemente Pelo menos Até onde eu sei Né Com os vazamentos Tal Né Até onde eu sei Essa menina Aqui Essa Ni Hao Né Ela é A menina Que acompanha O Bassin Em seus furtos Desde pequeno Entendeu Desde pequeno Desde pequeno Ele tem uma parceira De crime E ao que parece É a Ni Hao E pelo que eu estou Entendendo aqui Ela é Contra Né Ela é Contra O que A Rocham Tá ensinando Pro Bassin Essa Quem é ela Pra dizer Quando atacar Então eu acho Que vai ter Uma Uma Intriga Aí Aqui já Começa A dividir O Bassin Exatamente Mano Exatamente Vamos lá Vamos lá Mano Olha isso Cara Esses ataques Em meio A isso aqui Eu não sei Se isso aqui É a bomba De fumaça Não Eu também Acho que vai Dar merda Bom Vamos lá Finalizando Tudo o que você faz Certo Pô Finalizou Esse cara Que eu tinha comentado Com vocês aqui Quem que esse cara Tá um NPC Muito Bonito Pra ser apenas Um NPC Tá muito adornado E agora Recebendo o material Aqui da Ubisoft Eu já sei Quem é ele E eu já vou mostrar Pra vocês Tá Olha Olha ele Ah mano Eu vou mostrar agora Vou mostrar agora Dane-se o Word Vamos lá Tá aqui Olha ele Essa É A Figura Galera Essa É A Figura Tem Duas imagens Dele Deixa eu ver Se são Se são Diferentes Não É a mesma Imagem Beleza Esse cara Agora pessoal É o Ali O Ali Ibn Muhammad Personagem Histórico Que realmente Existiu Tá E ele foi O responsável Por dar início A rebelião Zanji Nós já Nós já falamos Nós já falamos Sobre isso Aqui no canal Eu não sei Se eu ainda Vou fazer um vídeo Separado Comentem aqui Comentem aqui Vocês gostariam de ver um vídeo Falando tudo sobre esse cara Assim como a gente Assim como a gente fez Do Bano Mussa Se vocês acharem Que vale a pena Que seria legal Fazer um vídeo Explicando Comentando Contando Tudo sobre O Ali Tá Eu faço Faço Do mesmo jeito Que a gente fez Do Bano Mussa Do mesmo jeito Que a gente fez Do Como é que é o nome Do Do exército De Terra Cota Tá Só comentem aqui Pra mim Que daí eu faço sim Com o maior prazer Mas basicamente Tá Em resumo Do resumo Do resumo Do resumo Esse cara Ele se rebelou Contra Ele era um ex-escravo Que se rebelou Contra O Eu ia falar O Templar Olha a minha cabeça Como é que tá Contra o governo Abácida Né Que estava ali Imperando Tomando conta No seu período E junto dele Ele libertou Diversos escravos Formou Uma equipe Gigantesca Né Digamos assim Guerreiros Enfim E todo mundo Foi lutar Com Junto Né Dele E Das suas ideias Então Esse Ali Ele é O líder Da revolução Zanji E não sei Se vocês se lembram Que nós já Comentamos Aqui no canal Aquele bracelete Ou melhor Aquela faixa Vermelha Que o Bassin Usa No braço É porque É um símbolo Na verdade De que o Bassin É a favor Dessa rebelião Não é um elemento Histórico Tá Mas dentro Do Assassin's Creed Dentro do jogo A Ubisoft Utilizou Né Essa marcação Essa faixa Vermelha No braço De todos Os aliados Da rebelião Zanji Então a gente Vai acabar Vendo isso No Bassin Entre outras Pessoas Também Dentro do game E tá linda Essa imagem Né mano Olha isso Aqui Pô mano Lindo 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 Se a gente Puder usar Esse traje No jogo De alguma forma Nem que seja Um cosmético Seria legal Pra caramba Olha o brabo Aí ó Eu gostei Mano Daqui ó Da sombreira Do cara Muito Muito Top Muito Top Muito Top Muito Top E aí Aqui do lado A Ubisoft Também mandou A imagem Da Ni Hao Tá aí Ni Hao É a Personagem Que nós teremos Como amiga De infância Né Do Bassin E nós temos Os dois Novos personagens Divulgados E vocês se lembram Que quando a gente Fez o vídeo Um dos primeiros Vídeos de Valhalla Eu tinha comentado Com vocês Eu falei Galera Tem dois slots Aqui Faltando personagens Eu tenho quase Que certeza Que um deles Vai ser O Ali Ibn Muhammad E é mesmo Galera Acabaram de atualizar O site Tá Deixa eu fechar Aqui Acabaram de atualizar O site Da Ubisoft O site oficial Do game E agora Lá embaixo Roshan E Bassin Não estão mais Sozinhos Olha aí Agora a gente tem A trupe Completa De aliados Pelo menos Até o momento Nós temos O Bassin Nós temos A Roshan E aqui Tava sem ninguém Agora nós temos Aí Ni Hao Tal como O Bassin Ni Hao É uma Orfã Das ruas Ela É Reservada Teimosa E determinada Gosta muito Do Bassin E sempre O alerta A jamais Confiar Em ninguém Além De si Mesmo Olha aí Vai dar treta Vai dar treta Isso aqui Vai dar treta Demais E aqui nós temos O Ali 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 É o líder Da rebelião Dos anjos Muito astuto E erudito Ele escolheu Lutar Incansavelmente Contra o califado Ali Colabora Com os ocultos Mas não Respeita O credo Deles Pois acredita Que a liberdade Não deve Ser Restringida Me pegou Essa frase Aí Mas os assassinos Eles lutam Pela liberdade Mas tem Os seus dogmas Dos quais Eles não podem Ultrapassar Será que é Nesse Quesito Que ele está Dizendo Tipo Eu respeito O credo Dos ocultos Mas Eu não acredito Que existam Limites Para restringir A liberdade Ou seja Você É livre E faz O que Literalmente Você quiser Não tem Esse negócio De não levantar A sua arma Para inocente Não tem Esse lance De agir Nas escuras Você tem Que ser livre Em todos Os sentidos Eu acho Que é isso Que esse cara Aceita Ele não aceita Os dogmas Do credo Então Beleza Vocês lutam Pela liberdade Eu também Luto Pela liberdade Porém Eu faço O que for Necessário Para alcançar Essa liberdade E vocês Restringem Essa liberdade Ou seja Vocês são presos Aos dogmas Que vocês Aprendem É isso Como é gostoso Analisar Junto de vocês Como é gostoso Analisar Junto de vocês É isso É isso É isso Ele é a favor Mas Para ele Os assassinos Ainda restringem A liberdade E não está errado É Nossa Gostei Cara Gostei Gostei Lendo assim A gente fica Hum Hum Mas se a gente parar Para É mano Vai dar treta 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 Beleza Vamos continuar aqui Olha ele aí Vamos lá Aí Olha lá Olha lá Olha lá Que estranha liberdade Está aqui já Espera aí Volta Quem é ela Para te dizer Quando te der treta Tudo Aqui Eu acho Que é o Ali Falando Está ligado Aqui é o Ali Falando Eu acho Tudo o que você faz Você faz Que estranha liberdade É isso Mano Matamos É isso Conceito Bem complexo Interessante É isso Aqui Tudo o que você faz Você faz Pelos ocultos Você não faz Por você Porque você quer Que liberdade É isso Que ele está dizendo Adorei Adorei Salto De pé Maravilhoso Olha o deserto Você não é o primeiro A trilhar as sombras Despedaçado Aqui é a Rocham Falando isso Para o Basin E ela fala isso Porque a história Dela Até o que se entende Foi muito cabreira Né A história dela Está muito cabreira Mano A gente vai ver isso Inclusive no livro Que vai sair Da Rocham Contando como Ela chegou ao credo E a gente já sabe Porque é dito Pelos diretores Que ela também Se deu muito mal Até encontrar o credo Então aqui ela já está Provavelmente Ele reclamou Com ela Alguma coisa Do tipo de Pô mano Eu estou destruído Eu cheguei Minha vida é uma bosta Sei lá E ela falou Cara Para de chorar Você é uma criança Você não é o primeiro A chegar aqui Todo destruído Né Legal Nossa como está lindo Isso aqui Despeje sua dor Na irmandade Olha aqui Cara Aqui a gente já vê Um arauto Apregoando Provavelmente Palavras em prol Ao Califado Né A bássida Ou mesmo Se ele estiver Apregoando Pro califado Ele vai estar Indiretamente Né Apregoando Também Pro Pro culto Né Pra ordem Dos anciões Na verdade Interessante Interessante Olha o Bassin Brabo Olha o Cara Que apregou Ano E o que Que ele mostra Pro maluco Opa Essa frase É poderosa Peraí Somos os Mensageiros Da justiça Não Os juízes Derradeiros Ou seja Não é Que Tudo Que eu digo Né É 100% Fato Lei E você tem Que seguir Não Nós não Vamos Julgá-lo Digamos assim Né Se alguma coisa Acontecer Fora Do que Tá No script Pelo menos É como Eu tô Enxergando Né Vamos Ver Final Judges Olha Aqui Ah Mano Aqui Ó A gente Não vê Porque Passa Rapidinho Aquela Hora Mas Aqui A gente Vê O Bassin Fugindo Com A Nihal E Mas Ele Aqui Ele Tá Usando Ah Que Legal Peraí Volta Volta Judges Mano É um traje Que a gente Ainda não Conhece Mano Ó Aqui Aparentemente Ele já Tá Com o Ó Ele já Tem a Proteção No Dedo Então Aqui Ele já É um Assassino Ele Tem A O lance Aqui Do Da Rebelião Zanji No braço Mas Aqui Ele não Tem Capuz Ou Se tem Capuz Tá Baixado Claro A gente Tá Vendo Aqui A cara Dele Inteira Né E O Shmeg Dele É De Outra Cor Esse Braço Mano Eu Acho Que é Traje Diferente Mano Eu Acho Que é Traje Diferente Não Sei Não É O Traje Inicial Brother Não É O Traje Inicial Porque O Traje Do Começo O Traje Do Começo É Roxo É É Um Traje Disfarçado Alguma Coisa Assim Acho Que Ele Foi Buscar Amiga E Tá Saindo Não Sei Mano Não Sei Ele Tá Fugindo Com Ela É Mano Vai Dar Treta Isso Aqui Vé É Então Pode Ser Um Traje Pra Se Infiltrar Exatamente É o que O Maninho Tinha comentado Ali Olha Aí Olha O brabo Aí Mano Olha Como os Caras Fizeram Certo Mano Nossa Que Coisa Linda Estão Vendo Esses Caras São Os Escravos Que Vieram Da África E Ficaram Ali Servindo Até Que Foram Libertados Pelo Ali Isso Na Vida Real Entendeu E Aqui Representaram Eles Certinho Brother Nossa Galera Prestem Bem Atenção Nesses NPCs Cara Com Expressão De Raiva Cada Um Com Rosto Diferente Pô Legal Hein Ah Isso Aqui Deve Ser O Começo Do Jogo Isso Aqui Deve Ser O Começo Do Jogo Isso Aqui Deve Ser O Começo Do Jogo Não Sei Se Vocês Viram Um Vídeo Né Em Que A Gente Comentou Sobre O Vazamento Do Começo Do Jogo Né Que No Começo Do Jogo O Bassin Tá Roubando Um Sultão Inclusive Uma Das Peças Que Ele Um Artefato Do Éden E Aí Ele Foge Pra Bagdaya Quando O Jogo Começa Mas O Jogo Inicia Com Uma Cutscene Dele Roubando E Eu Acho Que Aqui Ó Ó Traje Ó Ó Lá Ó Da E E E E É Dito No Vazamento Que Ele Não Consegue Mano Tá Muito Legal Tá Tendo Tá Tendo Expressão Velho Até Nas Cenas Em Game Isso É Muito Importante É E Ele Não Consegue Dar Errado Roubo Dele E Aí Ele Tem Que Sair Vazado Então Eu Acho Que Aqui É O Comecinho 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 Do Jogo Mano Que Louco Esse Olhar De Assustado De Desespero Ele Não Sabe O Que Ele É Olha Aí Cara Os Assassinos Sabem Que O Bassem É Um Iso Galera Isso Ficou Mais Interessante Isso Ficou Mais Interessante Olha Essa frase Ele Não Sabe O Que Ele É Tipo Quem Tá Falando Essa Frase Sabe Então Os Ocultos Sabe Da Origem Desse Maluco Velho Olha Olha O Bagulho Passando Lá No Fundo Você Tá Maluco Que Medo Você É Doido Mano A Pele Quem Estiver Assistindo Em 4K Comenta Aí Olha Os Detalhes Da Pele Tá Bem Legal Tá Bem Legal Olha Ele Encarando O Bang Todo Não Vou Até Voltar Isso Aqui Olha A Cara Dessa Desgraça Mano De Olho Preto Bagulho Sinistro Monstruoso Múmia Feia Misericórdia Misericórdia Nunca pensou Sobre Qual É A Sua Natureza Olha Aí Mano Ela Sabe E Essa Aqui Não É A Voz Da Rocham Pessoal Então É Outra Pessoa Deve Ser A Tal Rebeca Sei Lá Falando Legal Estamos a uma hora Analisando um trailerzinho de o que? Três minutos Três minutos Agora Vocês estão prontos pro gameplay Galera Vocês estão prontos pro gameplay O que vocês acharam? Num geral assim Não seja fanboy Não seja hater Seja sincero Ninguém vai te julgar O que você achou Disso aqui Tá da hora Né Mano Porra Mano Tá da hora Pra caramba Isso aqui Exatamente É trailer de lore Mano Maravilhoso 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 Tudo que um Assassin's Creed Tem que ter Mano Exatamente Cara Top né Aline Da hora Né Pô Legal 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 demais Vamos pro gameplay Vocês estão prontos? Vamos lá Vamos pro gameplay Deixa eu Eu abrir aqui o gameplay Caio Ubisoft mandou pra gente Aqui numa qualidade Ultra Master Punk Braba Terrível de bom Deixa eu extrair aqui Deixa eu ver Cadê 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 Isso Esse aqui Deixa eu ver É Esse aqui Esse aqui é o do gameplay E esse outro É o que nós Remindas Ah Já veio Já veio até legendado Mano Show de bola Show de bola Tá Beleza A Ubisoft mandou até já legendado o arquivo Pra gente poder usar Lindo 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 Obrigado Ubisoft Brasil Vocês moram no meu coração Sempre vão morar Obrigado Deixa eu só mudar aqui o A captura Do lugar onde ele tá pegando E do lugar pra onde ele vai pegar Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos assistir primeiro Aí depois a gente vem comentando Igual a gente fez agora Igual a gente fez agora há pouco Tá bom pessoal Então vamos lá Vamos lá Começando A captura There you are Don't let him escape Time to vanish Get back here Sob You hear that Slutbag Stand and fight you worm Your attack Get in the way Deus seja louvado Que da hora Olha o cara que eu tinha falado O chão é lava Our focus was on Al Ghul Fulaf Quietly scouted the city For where we could erect More bureaus I have found dwellings In three districts That are most unassuming Tabid and Rebecca Have arrived from Alamut And set off to Al-Abbasir and Kargh I will make my way to Sharqiyah shortly And I will join Rebecca in Kargh Where corruption is as common as the arid air See Abu Jafar about some things he's been working on Then come find us Nossa, mano Assistir em 4K É outra coisa, mano Aí, ó Eu acho Bom, vamos lá Resourceful as always My thanks, Abu Jafar Trilha sonora Trilha sonora O que você vê, Enkidu? Let us reconsider the approach Act as usual That God who likes me Said she and Ali's followers Are trying to overthrow the prince What madness They will surely fail Man E aí, o vício Meus lindos Beijo pra vocês Cara O hype tá explodindo, irmão Nossa, que delícia, cara A trilha sonora, galera Detalhe Isso É o jogo ainda não pronto Com 4 meses antes do seu lançamento There is my target Ice He's favoured It was a spy And that could be one We had a long time You learn Learn your play Tell me What I wish to know And no more need die this day What I wish to know They're outside at you Come home There he is Stop him No Stop that president Where is the sun? He must face the law Ai, que gostoso, mano. Preparado para análise, então, pessoal? Estão preparados? Vamos lá, então. Porque aqui tem bastante coisa para a gente falar, mano. Vamos lá, frame a frame, tá? Primeiro, a captura do jogo... Opa! A captura do jogo é em 4K. É uma captura mesmo real em game, né? Só que ela tem cortes para deixar ela menor. Beleza? Então vamos lá. A gente vai conversar sobre tudo, pessoal. Relaxa, vocês estão nervosos aí pelo poderzinho. Calma, a gente vai falar sobre tudo, tá bom? Vamos lá. Bom... Fui ler o chat e acabei me perdendo. Beleza? Primeira coisa é um vislumbre, né? De Bagdá. Só que aqui a gente já está dentro da cidade. Esses muros que vocês estão vendo aqui não são os muros da cidade, tá? Esses daqui são menorzinhos que estão cobrindo apenas essa região, a área onde está essa cúpula aqui. Beleza. Aqui... Aqui a gente está vendo o Bassin pela primeira vez diante do seu cartaz de procurado, né? Que não lembra mais um... Lembra mais um chinês, né? Mas ainda assim dá pra saber que é o... O... O Bassin aqui, né? Tá vendo aí, ó? Lembrando que aqui em cima é... Tá... Eu... Como é que é a tradução, mano? Assassino. Aqui em cima está escrito Assassino. E aqui embaixo está escrito Procurado pela Justiça, tá? Tá bonitinho até, né? Tá bonitinho até. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui ele está correndo de inimigos. A cidade até que está movimentadinha. Parkour. Assassinou. Puxou pra dentro. Já deu pra ver, então, que aqui vai ser igual no Unity quando ele... Quando o Arnon assassinava e jogava ele pra dentro, né? Mano, olha essa imagem, irmão. Olha essa imagem que vai mutando, né? Que vai passando de um dourado pra um lilás lá em cima, nas nuvens. cara, que lindo, mano. Sim, exatamente, maninho. Esses desenhos são completamente retratados com a arte da época. É assim mesmo. Era assim mesmo. Tá? Então, olha aí. Mano, olha essa imagem. Nossa, que imagem linda, velho. Print. Quero nem saber. É print? Tô nem aí. É print? É print? É print? Cara, olha isso aqui, velho. Avestruz confirmado. Vocês já viram Avestruz em Assassin's Creed? Eu não lembro, mano. Eu não me lembro de Avestruz, cara. Ó, nós não teremos só camelos, tá? Nós teremos cavalos também. E a pergunta que fica é esses Avestruz aqui, vai dar pra montar também ou não? Parece um Chocobo, velho. Olha lá. Chocobo confirmado em Assassin's Creed. Que linda essa cena, mano. Essa cena é bonita, hein? Cadê? Essa cena do Avestruz é linda, hein, mano? Ó. Andando na mocó pelos... pelas cordas, né? Eu sempre comento isso nos meus vídeos, vídeos, mas vale a pena comentar de novo, porque eu não sei quem tanto tá assistindo todos ou não, mas essa cidade, galera, Bagdá, eu não posso falar, né? Eu não posso falar que é... vai ser assim, porque eu não joguei o game. Mas eu tenho quase certeza certeza que assim como Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Mirage vai nos permitir atravessar a cidade inteira sem relar no chão se a gente quiser. Sabe? De uma casa pra outra a gente vai ter lugares onde a gente vai conseguir alcançar, vai ter lugares onde a gente não vai conseguir alcançar e vai usar aquele negócio novo, né? Aquela madeira que cai. Vai ter lugar onde a gente não vai conseguir alcançar, vai estar muito longe, não vai ter madeira, mas daí a gente tá aquele 360 na casa. Vai ter uma corda dessa pra gente poder atravessar. Então, legal, legal. Olha isso aqui, eu não sabia que nós teríamos no game. Tô vendo pela primeira vez agora a jangada, né? Olha aí. Não sabia. Vocês sabiam que ia ter jangada? Eu não sabia. Nós vamos ter uma jangada, cara, olha aí. Legal, isso pra mim é novo. Não sabia, tá? Não sabia. Mano, print. Que lindo. Opa, 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 opa. Traje novo. Traje novo. Vai ter roupinha. Vai ter roupinha pra danar, mano. Vai ter muita roupinha. Olha, isso aqui é novo, cara. Olha esse shimeg que ele tá utilizando aqui, ó. Se o traje inteiro não é novo, o shimeg é. É um shimeg branco. É, é um shimeg branco, cara. Isso aqui, pra mim, é um shimeg, não é o capuz. Ou pra vocês é um capuz? Olha aqui em cima, galera, olha aqui em cima. Tá vendo aqui o, tipo uma coroinha, tá vendo? Só que é branco, né? Pra mim, isso aqui tudo é um shimeg. Tá? Mas se não tiver também, se não for também, tá tudo bem. Mas olha, mano, isso aqui tá lindo. Tá lindo. Vamos lá. Ah não, a gente já vai falar sobre isso, Tiago. Estamos chegando lá. Cara, aqui, eu não sei, mas pelo, pelo que a gente tá vendo a estrutura aqui, ó, aparentemente vai ser um lugar onde a gente vai subir pra alguma coisa. Provavelmente vai ser pra liberar, né, localização no mapa, viagem rápida, no mínimo, né, ou vai ter alguma coisa lá em cima, algum tesouro, alguma coisa pra gente pegar. Porque tá muito peculiar esse negócio, né? Bonito, bonito. Mas eu acho que não é capuz não, galera. Eu acho que isso aqui é um shimeg, tá? Mas vamos lá. Opa, essa cena passou rapidinho. Nossa, volta muito, né, mano? Volta muito. Vem cá. Print. Cara, olha que louco essa cena. Ele tá, aparentemente, no mercado, né? Presumo, presumo que aqui seja o mercado, mesmo ali, da cidade. Aqui ele já tá usando o traje de mestre assassino. Mais uma imagem da Ni Hal, e ela tá com cara de triste. Moscou é print. Isso aí, mano, isso aí. Ela tá com cara de triste. Provavelmente, ela tá trocando ideia com o Bassin. Bassin descendo chutão brabo na costela, no baço do inimigo. Da hora. Nossa, mano, olha essa cena, velho. E o boneco tem expressão diferente da Cassandra. Esses dias, mano, eu comentei que Assassin's Creed Odyssey não tem expressão. Nossa, mano, teve uma menina que quase bateu em mim. Mas não é por mal. É verdade, né? E não me refiro a cutscenes. Cutscenes, obviamente, todo personagem tem expressão. Eu me refiro a gameplay. Se você usar o modo foto, pode fazer aí, você que tá jogando Odyssey. Se você usar o modo foto, toda a imagem, todo o rosto, a Cassandra vai estar com o rosto sereno. Eles não adicionaram expressão. E olha aqui, eu fico muito feliz. É uma coisa tão besta. Eu sei que é uma coisa tão besta, mas quando eu vejo Assassin's com expressão, depois do Odyssey, eu fico muito feliz. Tá ligado? Olha aqui ele com o dente encerrado aqui assim, ó. Chupa, malaca. É muito louco, velho. Muito louco. Desculpa, galera, mas cada frame é print, porque tá bonito mesmo. Olha isso aqui. Beleza, isso aqui é de Valhalla, aqui ele tá acionando a lâmina. Isso aqui é de Valhalla. Olha lá a expressão de novo no rosto do boneco. Que lindo, mano. Olha lá de novo, de novo. Olha lá, ó, gritando. Começou o gameplay de verdade. Então, começando o gameplay de verdade, a primeira coisa que eu olho aqui e que eu já fico muito feliz porque é exatamente a mesma imagem, o mesmo símbolo que identifica lojinha de roupa dentro do game é isso aqui em cima, aqui, ó. Alfaiate. Vocês estão vendo aqui em cima? Tá vendo aqui em cima aqui, ó? Olha lá, mano! Que legal, velho! Olha lá! O símbolo do Alfaiate é o mesmo do Assassin's Creed Origins, caras. Olha aqui em cima. Tá vendo bem aqui em cima o Alfaiatezinho, ó? Em Assassin's Creed Origins era esse símbolo que simbolizava, né, os Alfaiates, as coisinhas que a gente, as pessoas que a gente ia lá pra poder comprar roupinha ou cor mesmo, né? Legal, legal. Aqui, a gente vê o símbolo do birô dos assassinos. Isso aqui, mano, eu não sei o que que é, mas provavelmente vai estar nos indicando a missão principal. Dinheiro deve ser loja, loja pra gente poder comprar as coisas, tal, né? Isso aqui, eu não sei o que que é. Esse símbolo aqui pra mim é novo, não faço ideia do que é isso, mano. parece uma tábua quebrada no meio, um quadrado, não sei, não sei, não sei. Aqui embaixo, notem aqui embaixo, bem aqui debaixo da minha câmera, aqui, ó, tá vendo aí? Ó, aqui a gente tem três símbolos e são exatamente os três símbolos que nós comentamos num vídeo recente aqui do canal de vazamentos, né? O primeiro símbolo é de alerta, olha lá, que tal o zoinho, né? Que é um alerta que simboliza os inimigos, talvez seja um banco, é, pode ser, talvez seja um banco, é mesmo, parece mesmo uma ampulheta, né? Talvez seja um banco, tal. Ah, ô vício, você não tenha dúvida, mano, naquele primeiro símbolo eu vou correndo pra lá. Galera, ali embaixo temos três tipos de notoriedade, tá? No primeiro, que é aquele olhinho, os inimigos, eles vão ficar mais alerta, né? A galera vai acabar te dedurando esse tipo de coisa. No segundo, a gente tem o símbolo de um arco e flecha que os caras vão aparecer, né? Quando você tiver ali, vai aparecer, com certeza, muitos arqueiros pra acabar com a sua graça e a graça da Enkido também. E por fim, o terceiro, que aí é perna pra quem tem, irmão, você vai ter que correr, você vai ter, porque tudo vai dar ruim na cidade pra você. Obviamente, a gente vai testar cada um deles, né? Então, vamos lá, continuando. Ó, outro detalhe, outro detalhe, aqui. Uma coisa que eu, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu gosto muito de ver em, não importa o game, pode ser até em cenário de game de luta, que eu acho lindo isso aí, é poeira passando, matinho rolando, matinho rolando, flores passando, poros na tela, eu acho que esse tipo de coisa enriquece muito o cenário, né? E, ó, o próprio Ghost of Tsushima que eu diga, que tem tantas e tantas florzinhas, folhinhas, eu acho lindo aquilo. e aqui a gente tá, tá vendo aqui em cima essas flores, essas folhinhas roxas aqui? Elas tão caindo aqui pra baixo, olha lá, ó. Viram? Eu acho legal esse tipo de coisa. Então, começou, parkourzinho de boa, po, 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 there you are. Criançada correndo, aqui tá um inimigo. O que é legal nesse assassinato, nessa imagem? Aqui de início, notem que o seu assassinato alertou mais inimigos, e nós fomos pro segundo grau agora de notoriedade, que é as flechinhas. Lá ao fundo, a gente vê fog, né? Poeira. Eu acho isso lindo demais em tudo, em qualquer game que coloque, tá ligado? Tá vendo aqui, ó, fog. Eu acho que dá um charme em qualquer cenário. Um detalhe que ninguém viu nessa imagem, ninguém viu. É aqui, ó, o Reda. O Reda tá aqui, galera. Olha aqui o Reda mais velho, Bom dia! Mentira, foi só pra descontrair, mas... Oh, meu Deus, eu acho que a gente vai ter o Reda aqui também. Bom, não vai ter, nada a ver. só tô zoando. Notem que na hora que a gente mata, os NPCs reagem à ação, igual acontecia nos Assassin's Creed, né, antigos. Qualquer Assassin's Creed antigo que você causava furdúncio na cidade, né, os NPCs, da mesma maneira, eles na hora reagiam. Olha lá, pô, todo mundo reagiu. A mulher aqui, ó, o cara que tá aqui, tipo, uou! uou! Uou, uou, mano, peraí, que que que, né? Os guardas aqui atrás se assustam e aí já começam a correr atrás. Já tiram suas armas. A galera, os NPCs, saem correndo em desespero. E aqui, mano, a gente tinha visto isso, né, só no... na CG. Nós tínhamos visto isso só na CG, mas olha aqui, ó, colapse, né, destrua, enfim. Cenário, cara. Eu achei que era coisa de CG, mas não. Nós vamos, sim, utilizar o cenário ao nosso favor pra atrapalhar a investida, né, a perseguição do inimigo, brother. Olha lá, ó, pulou, segurou, olha que animação linda, velho. Olha lá, ó, pulou, derrubou, e aí os caras que estão mais próximos da poeira já começam a colocar a mão na boca, não tem mais como seguir, e se eu não tiver louco, esse maluco que tá aqui do lado tá correndo pra outra direção. Olha, mano. E temos uma espada voando, eee, não podia faltar. Não podia faltar uma espada voando, mano. Que delícia. Agora sim, é um clássico. Agora nós temos definitivamente um Assassin's Creed clássico, porque tá confirmado espada voando no chão, mano. Pra fã nenhum botar defeito, irmão. Pra fã nenhum botar defeito. É de lei, é de lei, é de lei. Mas o que eu ia falar pra vocês é o seguinte, mano, o que eu ia falar pra vocês, agora tá perfeito. Eu ia falar pra vocês o seguinte, notem, notem que os dois, os dois que estavam correndo, pararam, mas prestem atenção nesse maluco. Eu não sei se o que eu tô falando, eu não sei, não, Bacchia, é piada, mano, eu tô sendo sarcástico, eu não tô reclamando, é piada, tá, pelo amor de Deus. tá vendo aqui, ó, esse boneco, esse boneco, ele vai começar a correr por outro lado desesperadamente. Eu posso tá muito louco, espero não estar. Se isso aqui que eu tô vendo for verdade, aí há dos inimigos estão tão inteligentes a ponto de te perseguir, correr, encontrar outros caminhos pra continuar a perseguição. Não sei. Falem pra mim o que vocês acham, ó, tá vendo esse boneco aqui, ó, olha lá, ó, ó, na hora ele detectou que não dá pra passar, ele já começou a correr por lado, ó lá, ó, 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 enquanto o dois tá ali, cara, isso é legal, cara, isso é legal, se for real, que eu tô pensando, isso é muito legal. Ó, então tá continuando, note que toda a galera tá espantada e assustada, tão interagindo com o que tá acontecendo, isso é muito legal. Beleza. Ó, aqui os caras aqui embaixo já viram e tão gritando pra ele. subiu. Os caras estavam aqui de boa, a mulherzinha aqui, o Sub-Zero Branco aqui, Sub-Zero Branco, tava aqui de boa. Aí o cara tá vendo o circo pegar fogo, tá levantando, tipo, eita, ferrou. Ha! Mano, olha aqui em cima, galera, olha aqui em cima, ó, olha aqui em cima, o que eu mais queria ver, olha uns repolho bom aqui, uns repolho, mas não é repolho, é outra coisa, mas é quase repolho. É, aqui em cima, olha que legal esse lance que nós tínhamos nos primeiros Assassins, né, bem nos primeirinhos. Sim, a corrida dele é completamente Eivor que copiou do Connor. É corrida do Connor isso aqui. Lindo, 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 lindo. E aqui em cima, lugares pra gente poder se esconder e ficar de boa, né, isso é muito legal. Esconderijo raiz, exatamente. Ó, pulamos. Ah, tá da hora, mano. Olha lá embaixo, a água bem estilo Origins mesmo, né, aquela água suja, tal. As borboletas passando, lembra do que eu falei pra vocês? De partículas, de coisinhas, de... que eu acho lindo isso. Olha lá, as borboletas passando. As braboletas, olha lá, olha lá, um monte de borboletas. Isso aqui me lembra muito Revelations, né, não tem... não tem como, né? As cores vibrantes mesmo, Lone North, isso mesmo. Você já era e errou! Errou! Agora isso aqui encheu meu coração de alegria, velho. Isso aqui encheu o meu coração de alegria, cara. Velho, olha isso aqui, ó. Eu já imaginava, já imaginava, já era quase que certeza, que nós teríamos birô, né? Nós teríamos birô dos assassinos em Bagdá, isso já era praticamente certo, mas nunca, nem por um momento, nem por um minuto passou pela minha cabeça que nós teríamos, né? Nós teríamos os birôs inspirados no primeiro jogo da franquia, velho. Cara, olha aqui em cima aqui, a gente já viu uma águiazinha, eu acho que esse aqui é os minaretes, né? Que a gente vai liberar e tal. Mano, o fato não é ter birô, que eu já imaginava que ia ter os birôs, mas um birô igual o dos antigos, igual o do primeiro jogo. Olha lá, ó. Ó o tapetão da Irmandade. Olha lá o tapetão. Tapetão da Irmandade. E os birôs do primeiro game, nós entrávamos sempre pelo teto por um lugar exatamente igual esse, repleto de planta, né? Entrelaçando as madeiras com um quadrado pra gente entrar, mano. Olha lá, ó. Olha lá. Nossa, que coisa mais linda, velho. Isso aqui é emocionante. Exatamente iguais os birôs do primeiro game. Tá? O que? No Assassin's Creed 1 era assim, cara. Oh, pode jogar lá. Lógico que não era tão bonito assim, mas era sempre algo assim, cara. Era sempre algo assim. Nós chegávamos pelo teto, pulávamos por um quadradinho na madeira e repleto de plantas, né? Mano, isso aqui me surpreendeu demais. Isso aqui é pura homenagem ao primeiro game, mano. Pura homenagem ao primeiro game. Completo, 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 completo. Entramos. Aqui já temos vários membros, né? da Irmandade de Buenas. A porta, que legal, o símbolo dos assassinos. Aqui também, ó, nos azulejos, aqui, o símbolo dos assassinos. Era assim, galera. Era desse jeito. Era desse jeito. ele entrando. Alhamdulillah. Eu gostei de entender nessa, essa, fala, Alhamdulillah. Todo mundo, pessoal, Alhamdulillah. Significa, Deus seja louvado. Que louco. Que louco. cabeça de rolo. Olha esses caras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mano, a Rocham é maravilhosa. Que boneco bonito, mano. Olha que legal o detalhe que ela tem aqui na ponta do, da, da veste dela. Um negócio aqui de ferro, ó. Mano, ela tem na frente e atrás, ó. Mano, é só ela pegar essa saia dela e bater assim na cara dos inimigos. Assim, ó. risca a cara de todo mundo, mano. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha lá. Detalhe. Diminuíram. Diminuíram a faca de arremesso que ela tinha no, mas, mas fez bem mesmo porque lá no trailer CG tá enorme aquela faca pendurada aqui, né? Mas agora no jogo mesmo diminuíram tal. Legal. Mano, o traje dela é maravilhoso. Maravilhoso. Alarrando-lhe lá. Isso aí, vamos lá. Coisa linda, velho. Que coisa linda, mano. Pelo amor de Deus. Olha aí, esse maluco aqui, ó, o Abu Jafar, ele é aquele cara da silhueta que tava no trailer de história, galera. E olha só, a roupa dele aparentemente é muito parecida com aquele outro cara de verde. Eu posso tá muito enganado, a gente só vai saber quando jogar de verdade, né? Mas eu tenho quase certeza que esse cara aqui é um dos irmãos Bano Moussa, galera. Alhamdulillah, Alhamdulillah, a primeira de muitas ativistas para combater. Nós só esperamos. Há ainda muito trabalho a fazer. Enquanto nosso foco foi em Al-Ghul. Em Al-Ghul. Enquanto nos concentrávamos em Al-Ghul. Vou pesquisar quem é esse maluco aí. O cabelo dela tá da hora. Só o cabelinho do Bassin que é feio, hein, mano? E não tô falando de gráfico, não. Tô falando o estilo de cabelinho dele. Ô, cabelinho feio, mano! Nossa, mano, eu tô gostando muito de ver a Rocham, mano. Ela tá muito bonita, mano. Batman confirmado, isso aí! Aí, galera! Pela primeira vez a gente tá vendo a roda de seleção de armas, né? Tools, gadgets que ele vai tá utilizando no jogo. A começar, aqui de cima, ó, nós já temos o personagem ele já tá com acesso à tocha, tá? Aqui é a faca de arremesso. Aqui embaixo é a bomba de distração que a gente viu ali na frente no finalzinho do curso. Aqui embaixo é a armadilha, né? Aquelas armadilhas. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Esse saleiro aqui é sal, né, mano? Porque assassino também precisa comer, né? Então, se mata algum camelo no meio do caminho precisa comer tem salzinho. Não faço ideia do que é isso, tá, pessoal? Não faço ideia. E aqui em cima o que ele tá pegando é o dardo. Então, se a gente ler aqui, ó, você pode desbloquear uma nova ferramenta escolha a sua ferramenta com sabedoria. Todas as ferramentas vão ser desbloqueadas mais tarde no game. Beleza? Pode ser a bomba de fumaça? Pode ser a bomba de fumaça também, né? Essa aqui é a bomba de distração, galera. Isso aqui será que é a bomba de fumaça? Não sei, não sei. Remédio pra curar pode ser também? Bom, não sei. Vamos lá. Ah lá, ó. Volta Blow Dart o dardinho. E esse esse dardo esse esse dardo, né? Ele é igualzinho ao dardo do 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 Kenway, mano. Cara, ele é igualzinho o dardo do Kenway. Aí, que legal, mano. Você escolheu o dardo como sua ferramenta. Ela é uma escolha permanente que não pode ser desfeita. Ó, você escolheu o dardo como ferramenta. Ela é uma escolha permanente, não pode ser desfeitas e depois, de novo, todas elas vão ser desbloqueadas depois. um projeto silencioso capaz de colocar inimigos pra dormir pode ser modificado pra adicionar veneno ou causar um ataque de raiva. Tá ligado? Legal, 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 legal. Então, vai ser pra colocar a galera pra dormir inicialmente. Manda. Mandou, foi lá e assassinou ou deixa o cara dormindo. e depois a gente pode fazer upgrade nela pra mandar veneno e aí eu acho que é o mais louco de todos porque o veneno você manda o cara já cai ou pode ser aquele veneno igual do sindicato se eu não me engano que o cara ficava tudo doido saia bater em todo mundo e depois ele e morria, né? Pode ser isso aí também. Então, eu não sei se serão dois ou se serão um e se será um tipo só de veneno, né? Você manda o veneno o cara fica completamente doido ataca todo mundo e depois morre igual no sindicato ou se vai ser dois, né? Um que mata na hora e outro que faz isso porque tinha também. Engenhoso como sempre. Mano, esse cara é Banu Moussa com certeza, mano. Ó, isso aqui é legal. Nós teremos, assim como em The Witcher, né? Nós teremos aí o... o quadro, né? De missões, cara. Missões secundárias pelo que eu vejo aqui. Nós temos missão de infiltração e roubo aparentemente, certo? Ó, tá a mãozinha assim. Eu acho que é a mãozinha de... Tô roubando. Tô levando. Alguma coisa assim. Esse daqui é assassinato, mas tem algumas diferenças por conta do carimbo, ó. Bom. Olha lá. É uma missão pra você roubar um espelho, é isso? Sei lá. Bom. Roube um valioso espelho numa casa de banho. Aí você vai ganhar como recompensa isso aqui. Não sei o que que é. Não sei se é ponto de... de... de habilidade, nível, não sei, madeira. E olha isso, mano. Nós temos a... os opcionais agora, né? Os opcionais. Olha aí que legal. Não mate ninguém. Se você não matar ninguém, você vai ganhar bônus, que é mais um dessa moedinha que eu não sei o que que é. E ou... É desse... Badge, sei lá. E 65 moedinha no jogo. Beleza. Beleza. É uma missão. É a missão de resgate. Certo? Missão de resgate. E aqui, missão de assassinato. Aparentemente... Ah, não! Tem gente presa, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é de resgate, ó. Aqui era de resgate de coisas e aqui embaixo é de resgate de pessoas. Se vocês notarem aqui, ó, tem três... É uma prisãozinha, tá vendo, ó? Aqui em cima, ó, esse símbolo. É uma prisãozinha com alguém lá dentro. Então, eu acho que é isso, né? Uma das concubinas, tal, uma rebelde espiã, foi trazida para o príncipe do palácio para a interrogação. Assassine qualquer um que tiver capturado ela. Então, a gente vai ganhar mais uma moedinha, vai ganhar um lingotão aqui que veio de Valhalla e o contrato é... O contrato extra, né? Na verdade, o desafio extra é não tome dano algum, né? Não seja atingido que aí você vai ganhar bônus. Cara, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Sim, true. É isso mesmo. Confirmado que os banquinhos servem para passar o tempo. Beleza. Mano, a trilha sonora, velho. Esse é o lugar. O que você vê aqui? Olha aí. Pela primeira vez, nós vimos a nossa amiga ser alvejada. Olha lá, ó. O cara mandou uma flecha, então é impossível espionar com a... a ave drone. Beleza? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que eliminar eliminar o arqueiro para continuar a sua busca lá dentro com a ave drone. Trailer do Jade não tem muito que analisar, viu, Vini Creed? Mas a gente vou pensar, tá bom? Olha aí, cara. A gente vê o pulso ânimos pela primeira vez dentro do... do Assassin's Creed Mirage. E é bonito, né? Ao invés de ficar azulado, eles optaram por dar uma cor dourada quando o pulso sai, deixando tudo preto e branco. Os inimigos em vermelho, óbvio, intuitivo, e os tesouros em dourado. Legal. Bonito. Bonita essa visão, né? Gostei, 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 gostei. Usando aqui, né? Usando aqui, a gente tem a... a furtividade social, onde, novamente, a gente pode chegar e ficar de buenas, né? Ali na espreita do... do... dos inimigos passando sem nada acontecer com a gente, sem que eles nos vejam, né? Como já acontecia nos jogos antigos. Não, mano. Eu falo, assim, visão de águia, ela é permanente, né? Visão de águia, você fica quanto tempo for. e o pulso, não. Então, você tem razão. Isso aqui não é pulso ânimos, galera. Pulso ânimos é aquele que vai, ó, puf, certo? Um pulso e aí ele vai sumindo as coisas, né? Vai voltando ao normal. Isso aqui está mais para a visão de águia mesmo. É isso mesmo. Visão de águia mesmo. Pulso ânimos é o que nós temos em Valhalla, certo? Isso aqui está mais para a visão de águia mesmo. Vocês têm completa razão. Ó, abriu a roda. Aqui, olhando na roda de seleção, a gente tem aqui três opções para deixar marcadas de uso rápido, cara. Olha que legal isso aqui. Bacana, bacana. Mandou o dardo, o cara dormiu. Ele vai reclamando até dormir, que da hora. Assassinou. Estou achando muito legal esse lance de, no momento que, que ele vai assassinar, no momento que ele vai assassinar a câmera, dá um zoom. Isso é bem legal. vamos lá. Olha lá, olha o maluco lá em cima que atirou na Enkidu. Notem que em cima da cabeça dele tem um símbolo novo, um símbolo branco, né? Está vendo lá em cima? Um símbolo branco, está vendo? Que indica arqueiro ou indica quem atirou na Enkidu. Agora eu já não sei. Eu não sei se esse símbolo aqui da águia significa que é arqueiro e a gente não pode usar o drone ou se é o cara que atirou no drone, né? Mas enfim, vamos saber quando jogar. Abriu a roda de seleção novamente. Pegou a bomba de barulho. Foi. Olha lá. Mano, olha que legal. Quando é esse asset aqui de assassinato batendo no pé para o cara ajoelhar e coisar vem direto de Valhalla. Só que olha só que legal. Eu não estou lembrado de Valhalla a câmera fazer esse efeito de chegar próximo, assim, mostrar em detalhe o que está acontecendo. A gente faz, mas acontece com o bonequinho paradinho ali, pequenininho na tela, né? Agora, esse lance de zoom, né? Zoom in e zoom out. Não sei se existe isso, mano. Estou falando para falar. Tá? Eu achei muito legal. Olha lá, a câmera chega bem perto, finaliza, tira. Mano, que lindo isso, velho. E mais uma mecânica vinda de Valhalla, o assassinato duplicado. que aqui o Eivor mandava o machadão e aqui ele manda a faca. Maravilhoso. A música está linda, mano. Adoro esse assassinato. Pegou e mandou. Olha lá, o céu está seguro, meu amigo. Olha lá, o Marksman foi eliminado, o Enkidu está disponível. Legal. Zoom in, zoom out existe? Está certo? Legal. Legal. Olha que legal. Mano, olha que legal. Não sei se é isso, mas eu acho que é isso. Está vendo os inimigos? Agora a gente consegue ver exatamente para onde eles estão olhando. Olha o laserzinho ali, está vendo? Tem um negocinho, mano, na frente do rosto deles, indicando para onde eles estão olhando. Olha que legal, mano. Esse aqui está olhando para cá. Esse aqui está olhando para cá. Esse aqui está olhando meio que para cima e esse cara aqui embaixo, ele está assim, olha. Ele está tipo um camaleão. Está olhando para cá e para cá. Na verdade, é o campo de visão, legal. Legal, legal, legal. Olha lá. Olha lá. Mas, na verdade, isso aqui é tudo ancestral do Kano do Mortal Kombat, tá, galera? Isso aqui vem tudo do... Isso aqui é isso aí, tá? Olha ele batendo na menina lá. aí nós chegamos na polêmica. Achei muito bonito, estou sendo bem sincero com vocês, eu achei muito bonito esse lance do vulto chegar assim e os poros passassem. Saca? Ô, isso é muito legal, mano. Né? Isso é muito legal. Agora nós vemos que pela primeira vez nós temos como marcar, né? Vemos pela primeira vez que o uso, né, do foco assassino é marcando os inimigos. E, ó, a gente tem um timing. Timing? Não, não é timing não, ó. Está vendo aqui embaixo? Notem aqui embaixo que nós temos uma barrinha. Está vendo essa barrinha aqui embaixo, ó? Essa é a barrinha do foco. Eu acho que conforme a gente for upando ela, conforme a gente for upando, o foco vai sendo gasto de maneira mais lenta, nos possibilitando marcar mais inimigo. Por que eu falo isso? Está vendo aqui embaixo? Esse cara também poderia ter sido marcado. Está vendo esse maluco aqui, ó? Tem um maluco aqui embaixo, ele poderia ser marcado, só que ele marcou só esses três porque, olha, olha o tanto que está gastando de foco, ó, a cada marcação. Eu acho que ainda dava para ele marcar mais um, mas não marcou por conta de estratégia mesmo, tá? Ele não marcou por causa de estratégia mesmo, tá? aí ele usou. Aqui é confirmado, não tem tela sendo trocada. Está confirmado que o inimigo, que o Bassin some e aparece para assassinar. sumiu, ó. Aquela animação do Valhalla que ele derruba. Galera, assim, eu posso ser bem franco com vocês? Eu posso ser bem franco com vocês? É a minha opinião. E lembrem-se que a minha opinião não é a verdade universal. Cada um tem a sua. eu acho que isso aqui vai ser muito divertido no gameplay, mas completamente desnecessário. Eu não gostei, tá? Eu não gostei. Eu achei, eu achei que eles poderiam, acho, né? Que eles poderiam, sim, fazer o Bassin ser mais rápido, mas deixando tudo em slow motion, cara. O poder, o poder, o problema todo não é ele ser rápido, é ele desaparecer e aparecer. Tá? E não tem essa de ISO não, viu, galera? Não tem esse lance de ISO não. Tá? Lembre-se que ISO não tinha poderes. ISO tinha tecnologias. E o que fazia dos ISOs realizarem proezas não era nascido deles, mas sim do que eles criavam. Tá? Eu sei que se amanhã a Ubisoft chegar e falar, não, os ISOs tinham poderes e eles viravam o Jiraiya um dragão e comiam a cabeça da galera. Eu vou ter que aceitar. É a Ubisoft falando, mas eu não vou gostar. Entendeu? Então eu acho que eles poderiam ter feito o quê? Eles poderiam simplesmente, simplesmente, né, ter deixado tudo em slow motion, tá? Pro boneco ir lá no tempo real e matar. Matou um, tudo vermelho em slow motion. Matou outro, vai caminhando ali, matou outro e acabou. E acabou. Entendeu? Mas enfim, eu acho que vai ser divertido de usar, assim como usar aquele teleporte da Cassandra e sair matando todo mundo é super gostoso de fazer, mas poderia ter feito de outro jeito sem ele desaparecer. o único, a única coisinha que eu fico assim, ah, é ele desaparecer e aparecer. É a única coisa. Poderia continuar tudo lento, ele chegando, correndo, matando um, matando outro e matando outro, mas o lance dele desaparecer e aparecer que eu não gostei, mas é só opinião pessoal minha. É um gosto pessoal meu. Se eu pudesse mudar, eu mudaria. Mas, é isso, tá bom? Quem não quiser usar, não usa, faz um approach diferente, beleza? Mas é isso. Aqui ele vai usar armadilha pela primeira vez. Não sei se colocaram isso porque é um trailer e tal. Ou se toda vez que a gente for assassinar um alvo, a câmera fazer essa cinemática. Já é a segunda vez que a gente vê. Então, eu acho que é algo do game. Isso é muito legal. Ó, no que ele matou, ele já fez o segundo assassinato. A faquinha correndo lá, pegou. Ó, o Perry seguido de assassinato. Notem que aqui em cima o cara tem a barrinha de foco dele, ou de stun e tal. Ó, deu o Perry. É igualzinho o Valhalla. Lembra em Valhalla quando você dava o Perry certinho? A barrinha de defesa do cara morria pra você finalizar? É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que já aparece até o botão aqui, ó. Assassine, mate. Lindo, 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 lindo. O cara vai vir correndo grandão e vai tomar por conta da armadilha. Não sei se essa armadilha envenena ele porque ele tá com uma cruzinha aqui. Eu não sei se essa caveirinha... Essa caveirinha provavelmente simboliza que nós não podemos com ele agora. Mas aí eu fico na dúvida. Vamos ter nível de personagem de novo? Não sei. Ó, o cara tá... Eles tão vindo, ele pega a bomba, pô, manda a bomba e sai vazado. assassinou. Ó, ele ganhou o que tinha na missão e ganhou os bônus por não ser tocado. Olha aqui, ó. Não tome nenhum dano. Aí aparece aqui o Vzinho de tudo ok, é isso mesmo. Será que simboliza que ele tá morrendo pelo veneno? Porque caveira em todos os outros jogos ali da franquia era... Não dá pra enfrentar esse cara ainda, né? Tomare. Tomare que seja veneno. Beleza, se for eu fico mais feliz ainda. Então vamos. Opa! Ele ainda roubou alguém aqui no final? Você não fez isso, né, Bassin? Safado. Ah lá! Daria pra roubar, mas ele não roubou. Tá vendo aqui? A mãozinha ali assim, ó. A mãozinha ali, ó. Ó, ó. Ó a mãozinha. Se você chegar ali, você pode roubar. Legal. Bacana. Cara, como tá lindo isso, velho. Assassin's Creed Mirage tá chegando pra gente em outubro, galera. Tá chegando em outubro e vai ser lindo. Sim! Verdade, Phelps! Antes de chegar aqui tinha uns caras que dava pra contratar. Cadê? 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 É as menina, né? É as menina que você tava falando, né? Mas vai ter contrato, sim. Vai ter como contratar os caras, sim. Já tá confirmado isso. Galera, é muito bom demais. Vocês estão felizes? Eu sei que tem coisas, né? Que a gente gosta, coisas que a gente não gosta e isso é normal. Não vai agradar todo mundo em todos os sentidos. Mas eu vou falar de mim. Eu vou falar do Kalil. Pra mim, termina com saldo positivo. Termina com saldo positivo. Pra mim, esse jogo, ele vai ser o que eu não vejo na franquia há oito anos, caras. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu queria saber de vocês, né? Quem puder comentar rapidinho aqui o que vocês acharam, o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram, eu já sei, todo mundo sabe. Eu também não curti. Mas, de resto, assim, tá legal pra vocês. Tá bacana. Pô, mano, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Deixa eu ver aqui. Galera, e na moral, a Ubisoft tá mais viva do que nunca, mano. Eu tô de cara com o evento que eles mostrou. E não tô puxando sardinha, não, porque é o estúdio que faz o jogo da minha vida, tá ligado? Mas, sinceramente, mano, eu explodi em hype nesse evento, cara. só mostraram bomba, só mostraram coisa da hora, explodindo tudo e mataram a pau com o Star Wars. Eu acho que esse Star Wars, se não tiver downgrade, se não tiver, vai ser a coisa mais linda do mundo, sabe? Tem gente até comentando, pô, nem parece um jogo da Ubisoft. Pois é. Isso é uma prova, mano, pra própria Ubisoft de que quando ela quer, ela pode surpreender. E eu torço do fundo do meu coração pra que daqui pra frente nós só tenhamos apresentações, revelações e jogos desse calibre, cara. Coisas que espantem, coisas que mostrem pras outras empresas e principalmente pra nós mesmos que já perdemos fé na Ubisoft há tantos anos, né? que eles ainda tão no mercado pra competir e que fazem coisas absurdas, né? E eu tô muito feliz. Eu espero que vocês também. Eu vou tá baixando esse conteúdo que a gente fez em live e vou tá publicando em formato de vídeo também, porque eu sei que tem muita galera que gosta de ver em vídeo, né? Eu vou tá soltando em vídeo também. Eu agradeço de todo o meu coração vocês que acompanharam comigo. Muito obrigado. A gente passou a tarde inteira aqui juntos. Eu só não vou cobrir o evento da Capcom porque eu tenho um outro compromisso agora, tá? Que eu ainda não posso falar, eu tô embargado. Mas assim que acontecer e eu puder falar, comentar, eu vou tá abrindo pra vocês, tá, pessoal? Agradeço por tudo. Obrigado de coração. Vocês são inacreditáveis. E se sobrar um tempinho ainda hoje, mais tarde, a gente volta com Final Fantasy pra fazer a segunda parte que aquilo tá do caramba. Eu não consigo mais ficar sem pensar nesse jogo, mano, que tá do caramba, né? Pessoal, beijo, sucesso, comentem aqui se você tá assistindo esse vídeo gravado, né? Comenta aqui o que você achou, quais seus pontos positivos, negativos, se no final o saldo foi positivo ou negativo pra você. Eu quero saber porque é importante, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.